Olha gente, aqui nós estamos na comunidade do povoado Buritilar, que fica a poucos quilômetros aqui da sede de São João dos Pátios. Olha a sua situação desse poste aqui. Segundo uma moradora que mora bem próximo aqui à BR, um trator, um caminhão que vinha trazendo um trator, ele colidiu aqui com o poste e simplesmente quebrou o poste. Olha a situação. Os cílios de alta tensão, nesse momento, representam um grande perigo aqui na BR-230, aqui no povoado Buritilar. Isso aconteceu há poucos minutos. Aqui, olha só. Além do poste, olha a situação desse poste aqui da residência da senhora aqui. Aí tem aquele... a energia que dá acesso aqui à residência também, olha. Foi danificado aqui aos fios, aqui a situação. Repito aqui, no povoado Buritilar, aconteceu agora há pouco. Um caminhão que vinha trazendo um trator. Aí a parte de trás estava muito alta do trator e pegou o poste lá e torou o poste na parte de baixo. Lá também na frente. E os fios de alta tensão estão aqui no chão. Então, olha só. Isso aqui, como eu repito, é o fio que dá... É esse poste aqui que traz energia para essa residência. Olha a situação. Aí parte da comunidade aqui não está tendo energia devido ao que aconteceu agora há pouco aqui na comunidade do povoado Buritilar. Olha só os fios. Estão aqui, mas é um perigo. A gente está fazendo aqui essa cobertura, mas é um perigo porque os filhos de alta tensão aí, olha a situação aí. Como é a senhora? Só um detalhe aqui, senhora. Meu nome é Leidiane. Dona Leidiane, a senhora... aconteceu agora há pouco isso aqui, né? Ainda agora. Poucas horas. Eu estava almoçando quando aconteceu. Você ouviu o barulho, foi? Eu ouvi, escutei só, pá, e na minha hora ele deu assim, faz cona de fogo. Quando eu me levantei, quando eu me levantei ali da cadeira, aí saí na porta, estava uma bagaceira todinha. Quer dizer, o caminhão vinha com o trator, né? Vinha com o trator em cima. Aquela capotona em cima. A capota estava superior, colidiu com o poste e provocou aqui esse acidente, né? Foi. Pois é, que coisa, hein? Agora tem que ter muito cuidado aqui, né? Porque o fio de alta tensão ainda representa um perigo aqui, né? É, está um perigo aí. Pois é, portanto. Ainda atorou aquele fio ali, da casa do Dimi, assim, ali. Pois é, olha só. Que é o depoimento da senhora que mora bem aqui próximo aqui. A situação é isso aí. Vamos esperar aí que o pessoal responsável pela iluminação, né? Equatorial, possa resolver esse problema.